Bandidos são presos após roubar arma de vigilante. Apenados são presos após roubo de arma de vigilante na maternidade. Uma ação, aqui em cima tem mais uma coisa, a dupla armada com uma pistola calibre 9mm roubou o revólver do trabalhador e saiu em fuga. Uma ação rápida das equipes de polícia militar resultou na prisão de dois apenados acusados de roubo do revólver do vigilante de plantão na maternidade Mãe Esperança, em Porto Velho, na tarde dessa quinta-feira. Os criminosos tinham acabado de roubar uma motocicleta de um homem na rua Pio 12, bairro Liberdade. Na sequência, os ladrões foram com a motocicleta até a maternidade na rua Venezuela, bairro Embratel, e lá rendeiro o vigilante. A dupla armada, com uma pistola calibre 9mm, roubou o revólver do trabalhador e saiu em fuga. No entanto, uma testemunha seguiu os criminosos e ligou para a polícia e avisou sobre a localização dos ladrões. Equipes da polícia militar agiram rápido e conseguiram prender os bandidos na Avenida Calama, próxima ao shopping. Foi verificado que os dois estavam com tornezeleiras eletrônicas de monitoramento desligadas. Os dois apenados ainda efetuaram disparos contra as testemunhas que seguia eles na hora da fuga, mas ninguém foi atingido. Você vê, o cara está com a tornezeleira eletrônica, está desligada, mas ninguém foi atrás. Tinha que ter um mecanismo, desligou, tem que ir atrás desses caras. Por mais que está desligada assim, tinha que ter um segundo GPS caso o cara desligasse, senão fica fácil. Se eu não quero ser identificado, eu desligo a tornezeleira eletrônica, deixo ela descarregar e vou embora. Mas graças a Deus aqui, com a ajuda de populares, conseguiram prender o cara aqui que roubaram mais uma vez a arma dos vigilantes. É isso aí, cara. Tem que ficar ligado porque estão indo atrás de roubar arma de vigilante. Praticamente todo o Segurança Privada Notícias aqui tem matéria sobre isso que eu até tiro. Geralmente eu trago cinco notícias aqui para vocês, às vezes quando tem muito repetido isso eu tiro. Para não ficar parecendo que está forçando. Mas isso acontece constantemente, vigilante ter sua arma roubada. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial. Porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, Supervisor de Segurança, Segurança Bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você. Chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. Eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Ediland. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que estava faltando. Eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Ediland com esses cursos online. Onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária, agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada. Através desse curso que o Ediland passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida. Através do Instituto Ediland Silvia. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais. Se autorize. Aprenda. E façam o currículo desejável. Tá? Eu estou aqui para agradecer. E dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tem muito o que aprender ainda. Mas é como a nossa amiga Ediland fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Você tem que estar preparado para a Cracaus de 11. Tá? QR Ariel, de Bragança Paulista. Tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri